Bom, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos à aula inaugural do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Rio. E hoje contando com a presença, com a honra de ter a presença do arquiteto Sérgio Ferro, João, pintor, desenhista, vou falar sobre a bio dele, João Marcos Lopes, também arquiteto, e o tema da aula já está colocado em tela. Bom, Sérgio Ferro é pintor, desenhista, arquiteto e professor, com graduação pela FAUSP e pós-graduação em Museologia e Evolução Urbana pela mesma instituição. Participou da Mostra Opinião 65, no MAM, no Rio de Janeiro, integrou o grupo Arquitetura Nova, com Flávio Império e Rodrigo Lefebvre, e atuou como professor na FAUSP e na Universidade de Brasília. Exilou-se na França, onde foi professor na Ecole Nationale Superior de Arquitetura de Grenoble, fundando o Laboratório de Desenho Canteiro, que esteve sob sua responsabilidade de 1982 a 1997. Publicou, entre outros livros, O Canteiro e o Desenho, Michelangelo, notas por Sérgio Ferro, e Michel Angel, arquiteto e sculptor. João Marcos de Almeida Lopes, professor titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e ao USP São Carlos, São Paulo, atualmente é coordenador do programa de pós-graduação da mesma instituição. Integra ainda o grupo de pesquisa em Habitação e Sustentabilidade, a BIS, do qual é um dos coordenadores. Foi pró-reitor adjunto de cultura da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, arquiteto e urbanismo com graduação pela FAUSP, mestre pelo Programa em Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos e doutor em Filosofia e Metodologia das Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de São Carlos. É associado à usina, centro de trabalhos para o ambiente habitado, onde trabalhou em projetos e obras de moradia popular promovidas por ajuda mútua e autogestão, projetos e obras em assentamentos precários, desenvolvimento de políticas e programas habitacionais e pesquisas aplicadas em desenvolvimento de sistemas. Bom, é importante também mencionar que, recentemente, o Departamento de Arquitetura firmou um convênio com o IAUSP, uma parceria entre a professora Ana Luísa Nobre, da PUC, do departamento, e do Davi Sperling, do IAUSP. Então, muito bacana ter a oportunidade de também estar aqui hoje, tendo a participação do João Marcos. E, sem mais delongas, eu passo a palavra aos dois, porque já tivemos vários contratempos. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Bom, eu vou, primeiramente, agradecer o convite de vocês. Acho que, para a gente, é um... Deixa eu só terminar aqui de fazer uma coisa, que é compartilhar aquela tela que eu estava compartilhando. Aqui... É a apresentação aqui embaixo. Pronto. Diminuo aqui para conseguir ver vocês. E aí, eu venho aqui no compartilhar a tela. O que some o meu prompt? Não sei. Tem umas vezes que as coisas acontecem só para atrapalhar a nossa existência, né? Não, tudo bem. É que o prompt meu sumiu aqui. Eu não sei por que razão. Agora vai. Espera um pouquinho. Compartilhar. Pronto. Cheguei aqui. Vocês veem a minha tela? Eu... Desculpa. Um... Uh... Um... 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 Ótimo. Tá bom. Só estou procurando uma coisa aqui, só um minutinho. Eu preciso ler um pedaço do negócio que eu perdi ele aqui, vocês me desculpem. Eu vou no gagalo aqui, vamos ver só se a gente consegue. Bom, primeiramente, agradecer o convite de vocês. Para a gente é um prazer muito grande poder falar sobre as coisas que a gente vem discutindo com o Sérgio. A gente vem desenvolvendo um projeto juntamente com uma colega de Newcastle e com a participação de diversos outros integrantes também do Brasil e da Inglaterra para traduzir e difundir a obra do Sérgio, que particularmente é conhecida aqui na França, bastante, hoje em dia, bastante mais no Brasil. Porém, ainda ela é muito restrita aos falantes de português e também francês. E, a partir de uma iniciativa lá do pessoal de Newcastle, a gente montou essa parceria, desde 2014 que a gente vem construindo esse projeto. Vocês me ouvem? Tá. Estamos construindo esse projeto em 2019, a gente começou, foram cinco anos trabalhando em cima dele. E agora nós estamos chegando à sua conclusão, ao seu termo final. A gente já tem uma editora que vai estar publicando o livro do Sérgio em inglês, uma coletânea de textos do Sérgio em inglês, no começo do ano que vem, em março de 2024. É um trabalho que envolve também uma ampliação de como que as ideias do Sérgio e as considerações que ele faz, as reflexões que ele faz a respeito da produção da arquitetura, podem trazer para a gente uma outra forma de abordar a produção mesmo da arquitetura. Não como um objeto acabado, mas um produto, um processo de trabalho que culmina com a arquitetura. Normalmente a gente olha só para a arquitetura ou na fase do seu projeto ou depois de pronto. Esse meio de campo, uma concentração muito grande da aplicação de trabalho, uma aplicação de trabalho muito grande, a gente acaba esquecendo. Bom, o que a gente pensou aqui para essa nossa conversa a dois aqui e com vocês aí? Lá em 2005, a usina completava 25 anos e aí, a partir de um financiamento do CAL de São Paulo, a gente conseguiu fazer uma reunião dos trabalhos da usina, de textos que a usina produziu ao longo da sua existência, desses 25 anos, e nós publicamos um livro a partir desses textos e sobre alguns projetos, apresentando alguns projetos. E o Sérgio fez um prefácio muito generoso aqui com a usina, para a usina, falando especificamente sobre uma noção que aparece, não só na economia política como um todo, mas em alguns momentos, de outras formas, mas aparece especificamente no Marx, a ideia do trabalhador coletivo. E nesse texto, o Sérgio fala da possibilidade de um trabalhador coletivo que se apresenta de uma forma emancipada, ou em direção a um processo de emancipação. E aí a gente, então, pensou estruturar um pouco a nossa fala aqui a partir disso. Bom, desde quando a usina foi criada, ela foi aparecer, a gente construiu a usina em 1990. E por que eu falo da usina? Acho que essa noção de trabalhador coletivo, do nosso ponto de vista, é uma noção que o Sérgio acabou agregando à forma como ele mesmo, depois ele vai falar sobre isso, mas a forma como ele mesmo vê os nossos canteiros de obra, na forma como o processo de participação que vai sendo construído ao longo da produção do projeto e da construção das moradias, como que isso vai se estruturando ao longo do andamento todo desse processo. Desde que a gente criou a usina, em 1990, uma pergunta fica muito evidente. A gente fica se questionando, ao olhar as cidades nossas, como elas são produzidas, a gente fica se perguntando, olha que está um arquiteto no meio disso daqui, para quem os arquitetos trabalham? Quem são as pessoas que são os usuários do trabalho do arquiteto? Os destinatários finais do trabalho do arquiteto? No meio dessa bagunça toda, como é que a gente pode imaginar o que é o plano, o que é o projeto? E, quando a gente pensa na provisão da moradia, a gente reconhece a insuficiência das políticas públicas que são destinadas, desde quando surgiu, por exemplo, o BNH, no contexto brasileiro, até o Minha Casa Minha Vida. São mares e mares de casinholas que não correspondem efetivamente à expectativa dos seus usuários. Existe um esquema que foi feito, eu tenho um livrinho do Jona Friedman, que fala sobre arquitetura científica, é até engraçado falar sobre arquitetura científica, mas uma proposição diferente do que poderia imaginar que é ciência. ele monta uma formulação a respeito da prática do arquiteto e a forma como ele se organiza para produzir o projeto. Então, ele diz que eu tenho diversos utilizadores futuros, esses utilizadores, na cabeça do arquiteto, eles são reunidos numa ficção que é um homem médio. E aí, a partir dessa ficção, desse homem médio, é que uma pessoa média traduz no objeto arquitetônico e depois vai voltar para os utilizadores futuros. Ele chama isso de um circuito rompido. Enquanto que um circuito pinga-fogo, um circuito bruyé, ele muda essa relação, fazendo com que a interlocução entre cada usuário e o futuro se dê diretamente com o arquiteto e o arquiteto vai promover, a partir daí, a tradução para esse produto tangível, que é a casa, e tangível porque ele corresponde nas expectativas de cada um desses usuários de diversas formas. Bom, isso parece fácil na teoria, mas como é que a gente consegue organizar isso a partir de uma, vamos dizer assim, de uma prática que envolve centenas de pessoas, por vezes, em situações em que a gente tem que conversar em condições muito precárias, em formas de envolver a vida ali de um jeito muito, eu diria assim, muito... Só um minutinho, deixa eu pegar um negócio aqui, que agora que me ocorreu que eu consigo ler isso em um outro lugar aqui. Só um minutinho, só um minutinho. Você percebeu que eu não consigo ler o que eu escrevi? Eu vou pegar esse... Isso. Aí eu consigo ter outro... Ai, ai, bandido. Eu quero que isso apareça diferente. Pra frente, aqui, aqui. Eu vou ver se eu estou vendo lá. Isso. Bom, como eu dizia, esquematicamente parece simples, mas não é praticamente fácil a gente estabelecer estratégias para essas conversas, que por vezes envolvem centenas de pessoas. É justamente como fazer isso que diversos grupos de profissionais brasileiros vêm tentando formas alternativas de diálogo e, entre esses grupos, a própria usina. E aí, que é o reputa, que é o Sérgio, que está aqui do meu lado, que dá algumas pistas para quase explicar para a gente o que é que a gente está tentando efetivamente fazer. Então, no prefácio dessa publicação que a gente organizou para comemorar os 25 anos da usina, o Sérgio foi bastante generoso lá. Estou voltando. Bastante generoso dizendo para a gente como delimitar o nosso campo de atuação propondo uma concepção de um outro tipo de trabalhador coletivo. Então, eu vou citar alguns trechos desse texto agora a seguir. Então, diz o Sérgio, Nos canteiros habituais, a reunião pelo capital de diversas forças de trabalho submetidas à mesma vontade produz efeitos que verificam o que é dito dos organismos. O todo é mais que a soma das partes. Como essa reunião ocorre entre nós sobre o patrocínio do capital, atribuímos a ele a origem desses efeitos. A figura do trabalhador coletivo, metáfora da totalização desses efeitos, é considerada pelo próprio trabalhador como emanação do capital, bem como todos os outros efeitos das combinações sociais do trabalho. Mais ainda, o ganho que decorre da interação produtiva entre trabalhadores, que não é pouco, não somente não é pago pelo capital e parece emanação sua, mas se volta contra eles, aumentando a produtividade do trabalho com consequente diminuição dos salários. Nas obras comuns, o que Marx chama de trabalhador coletivo aparece aos trabalhadores como um efeito, uma exteriorização do capital. Na verdade, é efeito da totalização na ação das diversas competências produtivas dos próprios trabalhadores. O sujeito coletivo da produção entre nós, acostumados com a separação entre desenho e canteiro, entre proprietários dos meios de produção e portadores da força de trabalho, o trabalhador coletivo, mesmo nos textos de Marx, surge como metáfora do conjunto das combinações sociais que emergem no canteiro de obras sob dominação do capital e somente aí. Tudo o que precede na abertura do canteiro não lhe diz respeito. O coletivo de trabalho autogerido mais o trabalho da usina supera essa dicotomia. A preparação das condições mínimas do trabalho, a escolha, tanto quanto possível, dos objetivos, as ações para obter as condições indispensáveis de produção e projetação em comum, a organização da vida social do grupo, etc., são, desde o começo, passos constitutivos do trabalhador coletivo. Evidentemente, de um outro trabalhador coletivo, não o que trai o trabalhador individual, passando objetivamente para o lado do capital, mas o que volta a ser o que é a emanação exclusiva do coletivo de trabalho, que, agora, dispensa o capital, deixa de ser colaborador da subordinação e face voluntariamente emancipador. Ele não é mais o executante de uma vontade exterior, e diz o Sérgio, mas, em termos voluntariamente pomposos, sujeito coletivo de sua própria liberdade, sujeito livre do trabalho coletivo, do corpo produtivo autônomo. Bom, termino aqui de citar o Sérgio. Na verdade, essa concepção de um outro tipo de trabalhador coletivo demanda novas formas de dialogar. Implica, antes de mais nada, uma aproximação e reconhecimento entre o povo e os arquitetos. Isso significa equalizar a linguagem, sem desmerecer a inteligência do povo, estabelecer um patamar de diálogo também equalizado, sem abrir mão do papel que, como um profissional, um arquiteto foi chamado a conquistar. Bom, como eu disse, então, a Osir, nesses 34 anos de existência, é uma organização novo-governamental, foi criada por profissionais arquitetos, urbanistas, em 1990, mas que já tinha um histórico de trabalho com a habitação popular. Eu mesmo, participando da Unicamp, cheguei a trabalhar no Rio de Janeiro, junto com o João Vilar, na experiência da produção das casas com os painéis, junto com o pessoal da CEAF, Secretaria de Assuntos Fundiários, aí no Rio. Bom, a usina, ela se configura como uma associação civil-profissional sem fins lucrativos, no sentido de uma empresa comercial, é claro que ela é remunerada pelo trabalho que realiza, e pelo quadro da usina já passaram mais de uma centena de profissionais, na sua maioria são arquitetos urbanistas, mas também tem profissionais de outras áreas, sociólogos, psicólogos, engenheiros, enfim, advogados, e no regime nosso de atuação, a gente acaba estabelecendo, se depois de tanto tempo a gente consegue fazer isso, pensar em quatro dimensões, vamos dizer assim, de atuação nossa de trabalho, a dimensão do projeto, a dimensão do canteiro, a dimensão tecnológica e a dimensão coletiva, eu vou falar um pouco sobre cada uma delas rapidamente, pensar a dimensão do projeto como uma prática, um exercício de trabalho coletivo, exercício no sentido mesmo de diálogo, de entendimento das expectativas das pessoas, e sem necessariamente rebaixar o diálogo, rebaixar a linguagem, por quê? Porque a gente está falando com gente simples, eles não são simples, são muito complexos, tão complexos como qualquer outra pessoa, e essa complexidade tem que ser respeitada. No entanto, a gente precisa destituir o desenho de suas determinações já propositivas, todo desenho carrega em si já uma proposta, então, a lá Paulo Freire, a gente busca construir um problema comum, uma questão original. E, a partir dessas perguntas comuns, desses temas geradores, estava me fugindo da palavra aqui, de temas geradores, como, por exemplo, o terreno que as pessoas vão morar, ele não tem uma configuração exata igual a do terreno que a gente construir com eles, uma noção de como que se dá o parcelamento da terra e, na medida em que a gente parcela, o que a gente tem que assegurar para que sobe um lugar, espaço, para uma pracinha, para uma escola, para um campo de futebol e a necessária redução do tamanho do lote ou da disponibilidade de área para cada um individualmente, para que, coletivamente, eles possam usufruir de áreas comuns. a mesma coisa a gente conversa a respeito da organização interna do imóvel, da casa que está sendo construída, do apartamento, com possibilidades de relação entre os ambientes. Então, o ambiente, a cozinha, por exemplo, em relação à sala. Como é que ela deve ser? Pode ser junto com a sala? Ela tem que ser totalmente separada ou ela pode ser mais ou menos junta, mais ou menos separada? Enfim, todo mundo reconhece esse tipo ou essa tipologia urbana de organização de casas, por exemplo, ao longo de uma via para a circulação de veículos ou uma via de circulação peatonal, uma pracinha, um campo de futebol, enfim, coisas do gênero. isso tudo a gente agrega como um processo de discussão mesmo. A gente agrega esses elementos como se fosse realmente uma consulta. A gente vai consultando. Agora, existe um método, a gente nega terminantemente o método. Eu insisto nisso sempre de que a cozinha não pode ter um método. Por quê? Porque se a gente tiver um método, uma hora ele vai falhar. A gente tem que fazer essa discussão a partir dos elementos que a gente dispõe. No caso de uma favela, por exemplo, a gente dispõe de um tapete de coradora, a gente estende o tapete e põe o desenho em cima. Num acampamento do Sem Terra, a gente estende o desenho no chão para dialogar com eles a partir daquele desenho que tem disponível, da forma como é possível fazer. Ou num domingo de manhã, uma ocupação para discutir as primeiras propostas ali para aquele terreno que está sendo ocupado. Ou mesmo já nos momentos preparatórios do mutirão, discutindo e rediscutindo, inclusive, nesse caso aqui, uma rediscussão de organização possível com uma proposta de apartamento. Enfim, a gente usa todos os recursos que a gente tem disponível. desde as maquetes eletrônicas até que podem ajudar a gente a prever como que as coisas vão se configurar no futuro. até os desenhos mais corriqueiros, estudos, enfim, vão lançando mão do que tiver à mão, efetivamente, até a possibilidade de fazer maquetes em CNC, corte a laser, coisas do gênero. Bom, isso é o que instrumentaliza o nosso diálogo para o projeto, sempre nessa interlocução para chegar numa construção coletiva daquilo que vai ser construído. Na dimensão do canteiro, a gente pensa muito nas condições em que o canteiro por si, quem já pegou numa enxada sabe que a gente já começa perdendo, a enxada já pesa um bocado. Então, tudo é pesado na construção civil. Isso é um lugar de muita violência, até por conta, não só disso, mas até por conta também do peso próprio mesmo, dos materiais, das ferramentas, dos equipamentos e assim por diante. Como é que a gente constrói com eles coletivamente também as opções de trabalho no canteiro de obras? Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui eu acho que tinha mais um escritinho também que eu precisava ler. como diz o Sérgio também no prefácio daquele livro que a Usina publicou quando a gente completou 25 anos, ele diz o seguinte, quando o projeto volta a ser vontade do trabalhador coletivo, o seu significado muda radicalmente e a antiga extensão semântica do significante projeto se torna tacanha, inconveniente, inoportuna diante da radicalidade do que muda. Literalmente, muda o que estava na raiz da subordinação do processo de trabalho, o impedimento da autodeterminação e se muda a raiz do fundamento, tudo mais muda também de forma ou de posição. E aí, mais adiante um pouco, o Sérgio diz o seguinte, o processo de autodeterminação exclui, por princípio, corpos estranhos, determinações exteriores, portanto, exclui que se a autodeterminação for total, como deve ser, o projeto não é o do corpo produtivo, o qual, portanto, já tem que estar constituído e prossegue sua constituição durante a projetação, a qual, portanto, não pode se separar da produção. A mudança das relações de produção mexe, em consonância com transformações práticas, com todo aparelhamento conceitual adaptado às relações de produção anteriores. Ou seja, quando o corpo produtivo, que começou a se constituir já lá nas primeiras instituições de projeto, ele não se vê separado de todo o processo de produção, o aparelhamento conceitual, estou parafraseando aqui o Sérgio, o aparelhamento conceitual e prático tem que mudar. Os recursos para discutir a gestão e a produção do canteiro têm que partir de uma lógica diferente daquela estabelecida nos canteiros tradicionais heterônomos. como numa ilha deserta, os mutirantes terão que buscar a partir de si mesmos e do lugar em que ocupam os recursos e o diálogo construído coletivamente para inventar novas relações de produção. Então, dessa forma, as regras têm que ser construídas em comum. A quantidade de horas que cada mutirante, cada família mutirante vai participar, a coibir o uso de álcool e drogas no canteiro por uma questão de risco, não que a gente não beba uma na hora do almoço, mas evitar os exageros, enfim, tudo isso é construído coletivamente com os mutirantes. A presença das mulheres é um fator muito significativo nos canteiros administrados por autogestão. Elas têm um papel muito diferente daquele que normalmente lhes é atribuído. Na estrutura machista em que a gente vive, os homens, considerando-se os principais provedores, reclamam o direito de permanecer em casa nos finais de semana, restando nas mulheres a regimentar esforços para, além do trabalho reprodutivo, não remunerar nada que realizam como doconas de casa, fazer presente a representação da família, que são as mulheres, basicamente, fazem essa representação e cumprir as horas de trabalho acordadas coletivamente. E no canteiro, além da presença maciça delas, algumas tarefas especializadas são exclusivamente desempenhadas por elas, o que contribui para desviar esses traços de subalternidade que é bastante peculiar nesses contextos e para afirmá-las perante um universo proeminentemente machista e segregador. Sucedâneo, quase como decorrência dessa presença das mulheres, sua viabilização depende muito de a gente ter no canteiro de obra espaço para o cuidado das crianças. Via de regra, que é uma atribuição feminina no contexto machista em que a gente vive. Desse modo, a organização de creches também geridas pelos próprios mutirantes acaba funcionando como a semente para a consolidação de instalações educacionais muitas vezes geridas de forma compartilhada entre o poder público e a associação de moradores. Bom, quanto à dimensão tecnológica, é muito... A gente estava falando um pouco do trabalho aqui do Simondon, mas o Simondon que me traz muito essa ideia de invenção coletiva, que é uma possibilidade que o diálogo traz para a gente de inventar soluções coletivamente. Mas, assim, a invenção do arquiteto se dá justamente por conta da interação. Ah, eu inventei a história. E aí, eu espero deixar um pouco mais claro isso que eu estou falando aqui. Por exemplo, a história das escadas metálicas. A gente apanhou para burro nos primeiros prédios que a gente acompanhou para levantar a estrutura toda e depois colocar uma escada dentro da estrutura. prédios em alvenaria é algo importante e depois a escada era um dilema para produzir a escada. A gente chegou em um outro empreendimento de 408 apartamentos, a gente projetou a escada em concreto armado e a escada foi ficando para trás. Até a hora que a gente se arretou, ficou bravo com a história. Você quer saber? Vamos botar a escada antes. Então, a gente levanta a escada primeiro e depois a gente constrói o prédio vestindo a própria escada. Isso foi sendo radicalizado, a gente foi buscando formas de organizar isso num momento em que o aço ainda era um produto comprável, adquirível por mutirão. Hoje em dia está bem caro o aço. Eles compram todo o nosso ferro e o aço que produzido no Brasil. Mas, enfim, aí a gente começou a descobrir que a escada metálica funcionava como uma régua vertical, porque ela é precisa. A estrutura metálica a gente projeta em milímetro. Então, era certeza que a gente ia alcançar o patamar de distribuição do pavimento justamente por conta dessa precisão da metálica. Então, a gente galgava cada fiada da alvenaria de bloco cerâmico na própria escada, riscando a própria escada para que ela funcionasse mesmo como uma régua vertical. A gente descobriu também que colocando um como é que é? Um sahil, uma polia. Prendendo uma polia lá em cima e colocando uma corda e acionando essa corda por um motor simples, a gente conseguia levantar, suspender materiais, lajes, normalmente coisas que a gente tem que carregar no lombo, nas costas, e com isso facilitando a elevação das alvenarias e colocação das lajes e assim por diante. Bom, essa experiência das escadas metálicas ensejou o projeto de uma estrutura inteira, um sistema de edifícios usando a estrutura metálica, que a gente descobriu, descobriu, a gente acabou constatando que era possível a gente agregar uma grande parcela de mão de obra no produto de estrutura metálica. Então, em torno de 30% de uma obra de 100 apartamentos na Paulo Freire era destinado para a estrutura metálica, ou seja, a gente estava remunerando 30%, 30% não, mas uma boa parcela de mão de obra estava sendo remunerada dentro desses 30% do conjunto como um todo. E, com isso, a gente estava descarregando trabalho das costas, trabalho gratuito das costas dos mutirantes e remunerando trabalhadores que estavam sendo remunerados para produzir a estrutura metálica. Só que aí só apareceu uma questão para os mutirantes. Não, nós somos trabalhadores, nós vamos explorar outros trabalhadores? Então, eles montaram uma comissão dentro daquele grupo de 100 famílias, montaram uma comissão e, junto com a assessoria técnica, começaram a fazer uma pesquisa de fábricas, de fabricantes de estruturas metálicas. E foram para cima, para baixo, foram selecionando, chegaram em três, foram fazer visitas. E, nessas visitas, uma das questões era justamente se a empresa remunerava bem seus funcionários e se pagava todos os encargos sociais, todos os encargos trabalhistas. e acabou sendo contratada uma empresa de Minas Gerais seteada em Belo Horizonte e, realmente, foi um sucesso. O trabalho até a gente sofreu uma paralisação na obra quando mudou o governo da Prefeitura Municipal em São Paulo e, mesmo durante a paralisação, eles continuaram atendendo a gente, seguraram as pontas, suspenderam as atividades durante um período, retomaram quando a gente redobou o recurso um bom tempo de preço. A gente foi muito feliz com essa contratação, justamente por conta dessa interação de trabalhadores com o trabalhador. Bom, essa aqui é a estrutura metálica. Nesse caso específico aqui, ela ajudou muito a gente por conta de uma exiguidade de espaço absurda. A gente, era uma densidade, não vou lembrar, acho que é 1.500 habitantes por hectare, uma densidade muito grande. Se a gente pensar numa densidade de Morumbi, 200 e poucos habitantes por metro quadrado, por hectare, aqui 1.500 habitantes por, sei lá, vamos pensar aí no Rio, Copacabana, quatro habitantes por metro quadrado. A gente aqui tem uma densidade razoavelmente alta. Então, com isso, com essa estrutura metálica, a gente conseguiu construir esses apartamentos que ficam pendurados aqui em cima desse pórtico, de forma que a gente conseguiu atender a 100 famílias que estavam demandando apartamentos aqui nesse lugar. Bom, a metálica e a estrutura independente, ela pode ter lá suas vantagens também. Com relação à dimensão coletiva, por último, eu queria só falar brevemente aqui a respeito das instalações que a gente acaba produzindo para o canteiro de obras. Então, a gente constrói algumas edificações que vão auxiliar ali no período da obra, vestiário, cozinha comunitária, a creche para as crianças, enfim. E aí a ideia é a gente já patrocinar, fazer com que esses espaços depois sejam transformados em equipamentos comunitários. Tem uma situação que é bastante peculiar, é uma obra que está em andamento agora, a gente está encaminhando as fundações, já preparando os embasamentos para começar a levantar. é um conjunto relativamente grande, 200 e poucas unidades, fugiu agora aqui, eu sempre confundo, mas são prédios, é uma lâmina grande com 12 pavimentos e uma torre com 18 pavimentos. Esse empreendimento fica do lado do metrô Belém, há poucos minutos do centro de São Paulo. É um filé mignon, o movimento briga por esse terreno desde a época da Irundina, em 1989, quando a Irundina entrou, o movimento começou a brigar por esse terreno até conquistá-lo no finalzinho da gestão do Haddad em São Paulo. E aí veio a luta, fazer projetos, brigar pela Minha Casa Minha Vida, brigou com a Prefeitura de São Paulo graças ao governo das trevas que antecedeu ao governo atual. A gente tinha a menor expectativa com Minha Casa Minha Vida e, brigando com a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura resolveu criar um programa, o Pode Entrar, com esse nome pitoresco, esse programa com a possibilidade de financiar a construção do Carolina Maria de Jesus, que é como a gente está chamando esse movimento, batizou esse empreendimento. Bom, para chegar nesse lugar é que a gente não tem noção bem aqui do lado direito, passa a linha dos trens metropolitanos e, logo atrás, a linha do metrô. Para o lado esquerdo aqui, vocês imaginam, são apartamentos, prédios, torres, de alto padrão, enfim. Então, se for, a gente vai botar o pé aqui e, dito e feito, foi assim mesmo que aconteceu, a gente vai botar o pé aqui, esse povo todo vai achar que, os vizinhos lá vão achar que estamos ocupando. E, dito e feito, o primeiro dia que a gente começou a abrir a fundação dessa estrutura que vocês estão vendo aqui, eu lembro de uma senhora revoltadíssima, revoltadíssima. Quem que deu esse terreno para vocês? Quem que fez isso? Quem que fez isso? Mas, muito brava. E a ideia da gente era assim, olha, a gente vai construir aqui uma coisa diferente. e a ideia foi construir esses quatro paraboloides hiperbólicos em estrutura metálica coberto com lona, com uma lona vinílica. E isso está lá hoje, serve como apoio para a obra lá no mutirão, dando apoio inclusive para a realização das reuniões em conjunto de mais de 200 famílias. Então, a gente tem normalmente em torno de 200 pessoas participando das assembleias. Bom, além desse empreendimento na Carolina Maria de Jesus, tem no São Rafael um outro conjunto de 700 apartamentos, que também está agora na briga, acho que esperamos que agora a gente consiga ter o viabilizado financiamento, o novo Minha Casa Minha Vida, o novo velho Minha Casa Minha Vida. Nesse empreendimento lá no São Rafael, a gente resgatou uma experiência que eu tive lá junto com o João Vilar, na Unicamp, dos painéis pré-fabricados em bloco cerâmico. E nesse processo de pré-fabricação, a gente construiu um centro comunitário que depois, hoje, ele funciona, uma parte dele funciona como sede para o movimento, um outro módulo serve de moradia para a pessoa que ajuda lá a vigiar o terreno, essas coisas precisam ser vigiadas, e, enfim, isso depois, no futuro, vai ficar como um centro comunitário ou lojas, enfim, o movimento vai decidir exatamente o que eles vão querer fazer ali naquele lugar. bom, enfim, essa daqui, justamente são esses equipamentos que acabam trazendo a possibilidade de estabelecer essas conexões com um entorno. Para terminar, eu só gostaria de destacar aqui mais um trecho do Canteiro e Desenho e só para frisar um pouco como o Sérgio via isso lá atrás e, apesar daquela sua introdução no livrinho da usina, tinha algumas coisas que já estavam postas lá no Canteiro e Desenho. Eu acho que foi importante conectar essas duas coisas, porque uma coisa que foi produzida lá nos anos 1970, 80, lá no comecinho dos anos 80, 60, 70, 60, 70, né? Em 76, a publicação. Está escrito aqui que a gente, depois, em 2005, parece que apareceu do nada. Diz o Sérgio, a evolução provável do projetista e do executante separados passa pela sua negação, negação que será a gênese de uma nova manifestação do construir em unidade superior e não em regressão à figura mítica do artesão, unidade ainda distrata do fazer e do pensar. Impossível sua apreensão antecipada, só no formar-se proporá o que será. Ou seja, a gente não tem ideia de uma coisa que também conversávamos a respeito disso, de coisas que a gente, como é que a gente concebe coisas que a gente nunca viu. Em outro momento do livro, Sérgio afirma, no segundo tempo, corolário, no segundo tempo, corolário fundamental, haveria tendência para o desenvolvimento do diálogo, para a troca horizontal, para a superação da separação e das relações de produção que a sustenta. A estética da separação prepararia o terreno para uma espécie de autogestão. Num segundo tempo, corolário fundamental, por que eu repeti isso aqui? Não sei por quê, mas, enfim. Enfim, de qualquer forma, desculpa a extensão da minha fala, claro que todas essas situações aqui que eu mostrei vêm carregadas de muitas contradições. o Chico de Oliveira uma vez ficou falando isso aí é vício de virtude, mas também nem tudo é vício de virtude. Entre o claro e o escuro aqui, parece para a gente que é bom poder contar com a irritante realidade contraditória da vida. Não sei quem é que fala isso, mas eu gosto dessa frase. De qualquer forma, a gente sempre aprende que uma nova manifestação do construtor em unidade superior só no formar-se proporá o que será. Muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra para o Sérgio. Posso passar em seguida aqui? Por favor, João, pode passar diretamente. Posso ir adiante aqui? Então, a palavra para o Sérgio. Passa a palavra para o Sérgio. Pode passar. Obrigado. O João disse que eu fui muito generoso na minha apresentação da Osílio. Eu acho que é o contrário. Eu fui quase que esquemático demais e seco demais pela quantidade de amor, carinho, criação coletiva que eles conseguem nos canteiros que organizam. É impressionante a gente vê um grupo de pessoas sem teto ou sem terra crescerem de uma maneira imensa por esse processo de criação coletiva e de formação do trabalhador coletivo. As pessoas se transformam profundamente, se transformam umas às outras e acabam formando um coletivo solidário de um nível tal que eu considero que o resultado final leva dez anos, às vezes, é já a revolução e a transformação social e andamento. O fim desse processo coletivo, as pessoas não são mais as mesmas e não pertencem mais já a esse mundo de agora. saem de uma situação de exclusão total da sociedade e formam nessa margem, nesse fora da sociedade, formam já coletivas, coletividades novas que são gérnicas, que já são, já estão num outro nível de evolução que o resto da cidade, que o resto da sociedade. A questão do trabalhador coletivo pode parecer, Marx trata dessa questão de várias maneiras, mas pode parecer alguma coisa de visionária, de fantástica, como se a gente estivesse inventando a figura do trabalhador coletivo. Ora, o nosso métier, se a gente for ver na história, a nossa profissão e o que nós somos hoje em termos de arquitetura, de construção, etc., foi, de uma certa maneira, constituída em volta do ano 1.000, lá na Europa. A Europa passou por um processo, com as invasões de grande dispersão, a sociedade se desmoronou, desmanchou e todas as técnicas, todos os conhecimentos que havia foram se perdendo. Graças às guerras, seja para libertar Jerusalém, seja para libertar a Perícia Ibérica, os europeus faziam, como diziam, os prisioneiros, esses prisioneiros, eles não faziam prisioneiros de qualquer tipo, mas escolhiam a gente capacitada para ficar preso e traziam para a Europa gente especializada em música, em matemática, em geometria e gente especializada em construção. E, através dessa importação de escravos, prisioneiros, de prisioneiros e escravos, foi se constituindo rapidamente, a partir do ano de mil, mais ou menos, um novo conhecimento, uma nova maneira de construir e de trabalhar, bem diferente da tradição grego-romana. Era a técnica construtiva do Oriente, que, de certa maneira, estava sempre importada na Europa para a formação de um novo saber. essas pessoas que traziam esses escravos se formavam com eles. Eram escravos, não, eram professores, eram instrutores. E, aprendendo essa nova técnica desde a origem, foram constituindo grupos de trabalhadores com competência mais ou menos igual e que iam, de uma maneira quase que nômade, de cidade em cidade, de agapamento em agapamento, de castelo em castelo, construindo o que hoje é conhecido como arquitetura românica e o começo da primeira arquitetura gótica. Eles faziam um coletivo, um trabalhador coletivo extraordinário, que a competência é mais ou menos igual, tudo é decidido em conjunto, não era perfeito, havia o nível dos escravos e havia, em cima deles, um nível de serventes que eram gente local remunerada por eles. Mas, entre eles, esse grupo de trabalhadores desqualificados, a igualdade era total e praticamente todos eles eram polivalentes, evidentemente, alguns tinham umas competências no campo, outros no outro. E levaram a arquitetura adiante, sendo eles autores do projeto do que fazer e de como fazer. Eles decidiam tudo, chegavam numa cidade, a cidade precisava de, sei lá, uma catedral, uma igreja, uma construção qualquer, eles se encarregavam de fazer, fazer uma proposta, uma proposta que era apresentada geralmente sobre a forma de maquete, o desenho, não era, não existia o desenho, o desenho era uma atividade do canteiro, era um canteiro sendo desenhado e eles eram autônomos em todos os níveis da concepção à realização. E com uma grande liberdade de criação, porque eles, para guardar esse saber como monopólio, eles não divulgavam o saber, guardavam para eles e era a prática de canteiro que transmitia pouco a pouco o saber, o saber fazer, que eles tinham organizado a partir desses prisioneiros, professores. Estou simplificando enormemente a história. E essa autonomia ficou na mão dos trabalhadores de formas variadas até muito tarde. Esse primeiro trabalhador coletivo exemplar foi, pouco a pouco, sendo desestruturado. A primeira desestruturação foram as corporações. as corporações introduzem no meio desses trabalhadores a primeira hierarquia, que é o mestre, os companheiros e os aprendizes. Essa organização que é um pouco escola, um pouco o comércio, um pouco a maneira de organizar os trabalhadores, já os divide um pouco. E, como todos eles eram humanos, rapidamente os mestres começaram a se apoderar da liderança, da condução das corporações. As corporações têm um aspecto muito simpático, que é introduzir uma igualdade nas cidades, etc., eliminar concorrência, por exemplo, mas tem uma espécie, essa primeira organização que é devida às cidades e às nossas cidades, introduz uma hierarquia que se torna pesada. Pouco a pouco, o mestre vai se separando do canteiro, vai se isolando, vai assumindo só as funções de desenho, de concepção geral, e vai se constituindo aquilo que nós chamamos hoje, o desenho de arquitetura. Antes, haviam os desenhos, os desenhos de canteiro e uma maquete vaga, sucinta, que dava uma ideia do que ia ser possuído. Eles não punham no papel, não desenhavam nem planta, nem costa, nada disso. Eram decisões que eram tomadas na obra, no correio da produção. Mas, com a organização das corporações, o mestre começa a se separar, começa a não querer tanto o canteiro sujar a mão, etc., e separa rapidamente o arquiteto, adquire o estatuto de trabalhador liberal, de profissão liberal. Só o mestre, não os outros, não o resto do canteiro. O mestre se separa pouco a pouco e pouco a pouco para se transformar no arquiteto. Esse período de transição é um período grande, mais ou menos de 1250 ao começo do século XV, 1450 e pouco. Durante todo esse período, se criam as condições de divisão do trabalho, de especificação das atividades e vão permitir rapidamente no começo do século XX a instauração da manufatura. A manufatura já existia na produção de tecidos e ela é importada nos canteiros de obra, principalmente tanto em Influência como nos Países Baixos. O mesmo caminho, a primeira manufatura aparece na produção de tecidos e depois é transferida para a arquitetura. rapidamente a arquitetura adota a estrutura manufatureira e essa estrutura é baseada no seguinte. A decisão do projeto cabe ao arquiteto ou ao próprio arquiteto que surgiu no começo do século XV, já com perfil bem determinado. Esse arquiteto vai desenhar e, pouco a pouco, para poder dominar os trabalhadores, ele vai tornando o desenho cada vez mais estranho ao canteiro. No românico, a arquitetura é praticamente a expressão da construção. Com o tempo, essa expressão vai se perdendo. O gótico já é vestir a construção românica com um arrendado superficial, um arrendado exterior. Esse arrendado esconde a arquitetura românica por baixo. A estrutura fundamental atrás desse arrendado é ainda fundamentalmente românico, baseada na massa, no peso, na resistência da pedra, etc. e na frente bota-se uma espécie de muro de camuflagem. Aqui, na expressão autêntica dos trabalhadores da construção, que é ainda do tipo românico, não apareça e eles não sejam obrigados a reconhecer o valor plástico da arquitetura. E, revés, essa arquitetura com outra babada na frente. rapidamente, os arquitetos que só tinham linguagem, a linguagem do românico, começam a deformar essa linguagem e enrolar, amolecer, etc. E a arquitetura começa a ficar com uma aparência completamente fantástica. Aquilo não é mais construção... A gente pensa que são construções de pedra, mas começa a haver uma introdução de metal enorme, todas aquelas coluninhas fininhas, tudo é cheio de grampo para fixar na estrutura românica. Chega um tempo em que, realmente, a coisa se torna hipercomplexa e é quando resolvem, para afastar ainda mais – isso é o Talfuri que diz – para afastar ainda mais os trabalhadores do controle da produção, e diz a toda linguagem clássica que estava lá na Itália, em todos os lugares, era fácil, era só ir lá e começar a copiar e a medir e fazer o clássico. Os trabalhadores, entretanto, continuavam com o domínio do saber para fazer. Nenhum prédio de maior importância poderia ser construído sem o saber deles, que eles não transmitiam de jeito nenhum, guardavam como tesouro, e é aí que aparece a palavra monopólio, como existia um monopólio do saber fazer construtivo. Esse monopólio vai durar até o fim do século XIX. Até o fim do século XIX, nada de importante podia ser construído sem a intervenção dos trabalhadores da construção. O que nós chamamos de modernismo foi simplesmente a destruição do saber fazer operário. No correr do século XIX, sobretudo, na virada do século XIX para o século XX, todo o saber operário foi evacuado, foi distanciado, foi eliminado do canteiro. Entretanto, a tecnologia da construção em metal se tinha desenvolvido muito com as redes ferroviárias e, em seguida, transmitidas para a construção, mais na segunda metade para o fim do século XIX. Numa passagem do século XIX para o século XX, já havia uma arquitetura metálica bastante respeitável, bastante séria. E aparece um outro material, que é o concreto, e vai, de uma certa maneira, ser o material mais adequado para eliminar completamente o saber operário. Por uma razão simples, se no metal havia uma tradição ainda de produção, no concreto não existia nada. Uma tradição, um material novo descoberto do século XIX. Ele é introduzido não porque era o melhor material, não porque era fantástico, simplesmente foi introduzido e mantido e conservado porque não havia mais nem o saber construtivo operário dos velhos metis que tinham sido todos afastados pela linguagem modernista. Modernismo é o nome dado para essa espécie de hecatombo construtiva que eliminou o saber milenar dos trabalhadores e dispensou completamente esse saber e tentou substituir por outro saber. Isso deu a arquitetura moderna, depois vai transitar em pós-modernismo, etc. A partir do modernismo, a separação, o conceito de civilização é total, é absoluto. Todo o saber construtivo passa de rodetido para o escritório e embaixo fica um trabalho cada vez mais desqualificado. Até se atingir o máximo da desqualificação no genocídio que foi praticado para a construção dos estádios de futebol do campeonato mundial dos países árabes. É uma vergonha total o que aconteceu lá, mas isso é o fim de uma história milenar que começa lá no começo do século X, do século XI, com a formação do novo saber construtivo e esse saber construtivo vai sendo corroído e destruído e eliminado pouco a pouco até que, na passagem do século XIX ao século XX, esse saber tradicional milenar é completamente esquecido e aparece o outro. É preciso saber que os primeiros cálculos, entre aspas, de concreto eram sumários e a maioria dos grandes arquitetos calculistas em concreto faziam muito mais por impressão visual, por conhecimento sensível do que por cálculo matemático. Vários deles começaram fazendo estruturas de concreto puramente a partir da forma, não do cálculo. Pouco a pouco, havendo um saber que se acumulou, um saber muito relativo e hoje se sabe que o concreto armado é um péssimo material. Aqui na Europa, o concreto armado está criando problemas seríssimos de estrutura que é preciso conservar, reparar. Aquela ponte que caiu o ano passado, o piano, o ano passado, não faz direito, três ou quatro anos, o piano foi fruto da velhice do material. Eu tenho aqui em casa um pedaço, da habitação de Marseille, que quando eu fiz uma das vidas que eu fiz lá, estava no chão do teto com um pedaço de concreto. Eu fiz um monumentozinho ao concreto a partir desse resto. Por que acontece essa história tão grande? Porque, no fundo, como diz o Marx no fim da vida dele, com as experiências que ele teve com os russos, no fundo, diz o Marx, a sociedade futura que nós estamos querendo construir é uma espécie de retorno. Nós queremos voltar a uma sociedade em que o contato do homem com o mundo, o contato do homem com o homem, ainda não era totalmente regulado e destruído e seccionado pela evolução da economia, pela evolução do trabalho, para essa monstruosidade que se chama liberalismo econômico atual. Praticamente, a história da construção, a história do canteiro de obras é a história de uma degradação progressiva do saber humano e é o inverso do progresso das forças positivas. A principal força positiva do canteiro de obras é a mão do homem, é o homem, por isso, é a manufatura. E nós, nessa área, voltamos para trás de uma maneira total. Os trabalhadores que construíam os estados de futebol das grandes cilhas arquitetônicas eram trabalhadores tratados como pior que escravos. O senhor de escravos tinha interesse que o escravo sobrevivesse, comesse, fosse forte para trabalhar. Lá não, lá ele desbota um trabalhador até que eu vou aqui uma gota de sangue e depois deixa abandonado lá num canteiro de obra. lá onde eles vão se repousar e para morrer também, não tinha nem médico, não tinha nem saúde, não tinha nada. Trabalhamos sobre 50 graus de temperatura. A construção, a arquitetura e a construção foram os mais bonitos que o homem já inventou. É a única arte, a arquitetura que não pode ser negativa, crítica, não há tragédias arquitetônicas, só no máximo pode haver algumas promédias como o pós-modernismo, mas a tragédia é o único métier de arte que é somente positivo, somente pode acrescentar coisas à humanidade. E, entretanto, que é também um dos campos mais importantes para a economia atual. Se vocês olharem o que está acontecendo no mundo hoje, há canteiros gigantescos sendo preparados na Europa, nos Estados Unidos, onde vocês viram, exemplo, da China, que possuem cidades vazias, onde não há nem habitantes, mas é importante é construir aquela coisa toda. E, porque a construção, exatamente por ser uma natureza, é o setor de produção que fornece taxas de lucro mais interessantes. Eu não vou entrar em detalhes do pós-modernismo, mas saibam que não é a grande indústria de ponta que faz serviço, sei lá o quê, que sustenta a economia, mas, ao contrário, é esse canteiro de obras massacrado, que produz uma quantidade imensa mundial a todo o tempo, de obras, de pequeno porte ao grande porte, mas que produz uma montanha de mais valor, e essa montanha de mais valor, junto com a montanha de mais valor produzida pelos serviços, é ela que vai manter uma taxa de lucro alto por muito tempo, por transferências. É o setor atrasado da produção, da construção, que sustenta o dito setor avançado da produção. A construção vai continuar obrigatoriamente por um bom tempo ainda a ser manufatureira, não interessa ninguém industrializar a construção, porque a taxa de lucro industrial é sempre inferior à taxa de lucro no setor manufatureiro. É muito grande a diferença e há uma transfusão de sangue permanente entre a produção e o resto da economia. Somos nós, nós não, somos trabalhadores da construção que praticamente sustentam a economia. Eles, essa montanha de serviços que existe hoje e de todos os tipos. A economia virou de ponta cabeça completamente. O que parece de ponta é retaguarda. Imagine só, e eu vou terminar por aqui, que hoje em dia o homem mais rico do mundo produz o artigo que só alguns podem consumir. O homem mais rico do mundo hoje produz luxo, dono da maior rede de produtos de luxo que existem. No mundo em que a metade, muito mais da metade da população tem carência. Esses enormes sofrem de fome, de ausência de qualquer reconforto, de qualquer alimento mais digno, mais saudável. É metade da população mundial sofre e tem a mesma renda que menos de 0,1% da população rica tem. É um mundo descalado e que está levando o mundo à catástrofe final. É o capital que é a origem do que a gente chama erroneamente antropoceno. É o capital centro, não antropoceno. não é a coisa do homem, é a coisa do capital que se aconteceu. Eu acho que reconstruir a beleza da construção, reconstruir os trabalhadores coletivos como a Rosina fez, como a Asuna faz e como voltando para trás era o começo do nosso métier, nós temos que, de certa maneira, percorrer atualmente a história da arquitetura. Ao contrário, voltar aquele trabalhador coletivo, primeiro, evidentemente, nas condições da modernidade da técnica avançada do saber atual. Mas, o nosso andar para o futuro é também, ao mesmo tempo, me pescar lá atrás exemplos e saber e detectar precisamente o que o capital destruiu e teve que destruir através da capital e essas coisas que o capital destruiu, nós temos que reconstruir através de tirões, através da recolheração do trabalho e eu acho também constituição de cooperativas operárias da construção em pequenos grupos, não grandes constituições. Obrigado a vocês por terem a paciência de me escutar. Você tinha colocado as imagens aqui? Não sei. só um pouquinho, eu vou mostrar um pouquinho da nossa arquitetura, da arquitetura nova, porque, de uma certa maneira, nós tentamos fazer um caminho muito simples. A primeira ideia é a seguinte, o desenho de arquitetura, a primeira função do desenho de arquitetura é que o canteiro se trouxe uma maior ordem de serviço. Então, o primeiro cuidado do desenho de arquitetura deve ser com o canteiro de obra. e nós fazíamos um desenho que procurava seguir o caminho da produção, dar um trabalho louco para enverter. Não se parte mais de um objeto imaginado, pronto, mas, ao contrário, tem que se parte de um esboço de um projeto futuro e vai se tentando saber como ele vai adquirir fórum. Pode passar a notícia. Como ele vai adquirir fórum? Para aparecer. E com isso, só com isso, só sem nenhum material novo, pagando bem os operários, usando bons materiais, nós obtínhamos, eliminamos só as besteiras do canteiro, nós obtínhamos economias de 25% a 30% em relação ao preço médio da obra. Essa é uma das primeiras experiências nossas em Abobo. isso foi feito no final do tempo de estudante de arquitetura. A ideia sempre foi essa, reconstituir os buqueiros, transformá-los de novo em entidades com sentido. Não a ser picadinho de tarefinhas idiotas, mas voltar aqui, por exemplo, se pudesse fazer uma tarefa completa, a abóboda vem daí. Em vez de fazer filulação, meter parede, depois laje ou madeira, depois sobe, tem mais madeira para fazer o telhado, o telhado, etc. Depois que isso está construído, a gente arrebenta tudo de novo para passar tudo. É uma loucura o que a gente faz parecer, porque invertemos toda a lógica. Em vez de pensar mandamento executivo, nós pensamos só no resultado final. e esse resultado final é pensado não sem base nenhuma construtiva, é pensado no ar, é um jogo de formas, um jogo sábio, um sobre alguns daquela história torna. Todas as abrinhas que estão dentro, daí tem mais de 50 anos, facilmente, tem 60, são construções que tentavam, a partir dos textos do Marx, ver, por exemplo, que a casa de abóbora era uma casinha que tentava estudar a construção em uma manufatura serial, como se chama, orgânica. e essa aí, a outra, essa que estão vendo agora, foi mesmo no momento, uma outra casinha, eu tentava ver qual seria o Brasil, naquele momento, uma manufatura heterogênea, eficiente com peças pré-fabricadas prontas. Essa casa toda tem uma grande cobertura, que se é grande, é assentado a cenário, uma grande cobertura, embaixo se libera o espaço para construir com outra tecnologia, com outra técnica, e tanto uma quanto a outra dessas obras segue o mesmo princípio, a cobertura geral, depois o investimento dentro, feito com outras técnicas, com outras maneiras, e sempre é possível transformar isso em interior, porque fica a cobertura, fica a grande proteção. eu fiz várias experiências com a abóbora e a abóbora se transformou quase que no motivo central, na marca registrada da arquitetura norte, casas, escolas, escolas, quando eu descobri que os 25% que nós fazíamos de economia foram só uma vez para os operários, naquela primeira casa da abóbora, porque eu que o dinheiro do cliente, só naquela casa consegui transformar a economia em algum aumento de salário para os trabalhadores. No resto do tempo, eu estava simplesmente aumentando a mais-valia. E, quando eu descobri que eu estava fazendo isso, só corrigindo as besteiras construtivas que existiram, tive que parar e fazer só obras de interesse social com escolas, e é o caso dessas escolas que foram para encender. Muito obrigado. Agora é de vez, o Ricardo. Muito obrigado. Sérgio, muito obrigado, João. Eu gostaria de saber se a gente ainda tem tempo para uma rodada de perguntas, tendo como teto duas horas, que foi o que a gente combinou, em função do horário de vocês, como é que vocês veem isso? Não está ouvindo? Não deu para entender o que você falou, Marcos. Melhorou. eu gostaria de saber, considerando que a gente havia combinado um teto de duas horas para finalização, se existe alguma possibilidade de partir para algumas perguntas. Como é que vocês estão de tempo? O que vocês dizem? Não muitas. Não muitas. Não muitas. Não muitas. Bom, então vamos lá. Alguém quer se candidatar para a pergunta? O pessoal da SESEC pode auxiliar com o microfone. Caso contrário... Tem. Eu não sei de estar o... Aqui, Leandro. Não, pega ali. Não está poucas perguntas. Serão combinadas. Obrigado. Ana? Está ligando o microfone. Alô? Está me ouvindo? Está aqui. Oi, Marcos. Oi, Sérgio. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Desculpe que estou um pouco rouca. Eu primeiro quero agradecer... Está difícil a gente se entender, Ana. Está difícil entender. O que eu faço? Vou aí, então? Está bom. Oi, está me ouvindo agora? Estou ouvindo? Aqui ou aqui? Melhor assim? Nossa, bem melhor. Está bom? Obrigado. Bom, então, primeiro, muito obrigada. Muito bom ouvir vocês nesse momento, sobretudo, que a gente está passando por uma crise tão grande também do ensino, da arquitetura, do projeto. É um momento assim que essas apresentações, essas falas, essas posturas, essa militância de vocês são ainda mais inspiradoras e ajudam a enfrentar a crise que a gente está vivendo. Eu tenho falado muito sobre isso com os meus alunos. Alguns estão aqui sobre a crise do projeto, sobre a crise da arquitetura. E alguns se espantam um pouco quando eu falo sobre crise. Como se isso fosse... Como assim, crise? Como se não houvesse crise? Como se nossa disciplina não estivesse em crise? E eu acho que vocês mostram a crise, mas também possibilidade de superação. Trabalhar no sentido de superar a crise. É tanto o microfone, está tão difícil aqui. Mas, enfim, eu estava... Antes, ontem, eu estava lendo a entrevista que o Sérgio Ferro deu para o Felipe Contê, que está no livrinho que foi lançado recentemente, organizado pelo José Lira e por outros alunos dele. que foi lançado agora pela Romano Guerra, que tem entrevistas com várias pessoas. E a entrevista do Sérgio é uma entrevista muito bonita que eu recomendo muito a todos e que tem um trecho que eu acho que é importante nesse momento para a gente também, que fala sobre o pavilhão de Barcelona, do Miss Van der Rohe, que é um tema de pesquisa seu. E aí me interessa, tanto do ponto de vista da metodologia de pesquisa, que envolve também os documentos, não só a obra construída em si, mas para chegar nessas relações de produção também vai mergulhar nos documentos de canteia, nos documentos de obra, nos documentos técnicos, digamos assim. Então, eu queria um pouco ouvir você, Sérgio, sobre essa pesquisa, sobre esse teu método de pesquisa, que vai cavar nesses documentos técnicos dados importantes sobre as relações de canteiro. E aí você também diz, faz uma inversão do menos é mais do Miss, você diz que a gente teria que inverter, que menos desenho é mais trabalho, mais fingimento e mais cuidado com o projeto, seria menos exploração no canteiro. Quer dizer, usar o logo do Miss invertido hoje para repensar e reorganizar essas relações entre canteiro e desenho também. Então, eu queria, se você pudesse, falar um pouco sobre isso. e vamos estender um pouco, mas é a última, são três coisas juntas. Não posso deixar de falar também sobre o papel da mulher. Queria te ouvir, Sérgio, sobre isso, porque você faz uma leitura muito longa, muito bonita dessas relações em que a mulher nunca aparece. E o João Marcos começa mostrando a mulher no canteiro, inclusive enfatizando o papel da presença feminina no canteiro. Então, eu queria saber também como é que você vê o papel da mulher hoje no canteiro. Obrigada. Desculpa se eu falei demais. Uma das maravilhas da usina é ter ajudado a revelar as mulheres no trabalho do canteiro. Tradicionalmente, era um lugar de homens, só de homens, era lá que a força de trabalho vai procurar o seu primeiro emprego e, geralmente, era um homem, um marido que vai procurar o emprego e a Constituição se transformou em um domínio eminentemente masculino. As mulheres nesses canteiros novos, sem nada, despojados de tudo, nos abandonados pela sociedade, inventam essa lógica. o João salientou bem nos canteiros deles. As mulheres têm um papel de liderança muito grande e até criam situações de ciúme dos homens porque elas têm uma capacidade de produção muito grande e muito melhor do que os homens. Elas, fazendo casas para elas mesmas, sabem, o problema é que elas têm para limpar, sujar, distribuição das coisas muito mais gravadas na experiência corporal quase dela do que os homens. E tomem cuidado porque elas sabem que ali no fogão, na pia, não sei o quê, vai dar trabalho se não fizer tudo aquilo muito direito. Elas capricham mais do que o homem e se interessam mais pela construção porque, no fundo, depois que termina o canteiro, quem vai cuidar mais da coisa construída são elas, são as mulheres, limpando, escovando, curando e usando a arquitetura de uma maneira muito mais intensa do que o marido. Entra, senta na cadeira e vê televisão. Ela, não, ela tem que fazer comida, varrer, fazer canas, tudo aquilo, todos os gestos da vida doméstica são dela. E há uma projeção da mulher muito maior, uma empatia muito maior da mulher com a questão da construção do que os homens. Eu acho que isso foi uma das grandes revelações desse tipo de intervenção nova que a usina inaugura aqui em Brasil. Essas experiências, nós visitamos, Ediane e eu, há três ou quatro anos atrás, uma usina ocupada lá em Buenos Aires. E falamos com duas senhoras maduras, não jovens, e elas, há dez anos, estavam se investindo nessa transformação da usina em residência. E, com muita dificuldade, oposição de governo, tentativa de destruir a solidariedade que o Hélio de Canteiro cria entre todos eles. E, por exemplo, o governo argentino, como o governo brasileiro, Bolsonaro, só quer dar título individual de propriedade, não tem título coletivo de propriedade de maneira nenhuma. E isso é a primeira maneira que eles têm e é fundamental para destruir aquela solidariedade. Em seguida, nós teríamos que pensar cada vez mais na continuidade dessa experiência. Não pode parar só na construção, é preciso que esse trabalhador coletivo que já está formado de maneira densa, quente, humana, as pessoas dentro desse coletivo ganham uma outra dimensão incrivelmente superior à nossa normal, habitual. As mulheres que nos receberam lá depois de dez anos de canteiro, de lito, etc., era uma maravilha. Nunca vi gente com tanta dignidade, com tanta carinho, com tanta coisa, não tendo quase nada, com quanta coisa para nos dar, nos oferecer, nos convidar para dividir tudo. Comida, casa, maravilha. é uma outra humanidade, eu já falei no começo, esses trabalhadores coletivos formados nesse processo são o começo da transformação social, são, ao contrário do que o meu discurso muitas vezes pode parecer, são o começo da esperança de um outro mundo muito mais justo, muito mais humano, muito mais carioso, muito mais cheio de fervor humana. E as mulheres nas pretas. uma história do pavilhão do Luiz, ou pavilhão do Luiz que você deu na entrevista para todos? Ah, esse pobre do pavilhão apanha muito de mim, porque quando a gente olha em detalhes da construção, etc., é cheio, coalhado de coisas falsas. Ele foi restaurado há alguns anos atrás, e há relatórios de ser restaurado. É impressionante a quantidade de falsidades, aquele desenho simples, mais é menos, eu acho, que deveria ser o lema do Luiz, porque menos não é mais, o que parece menos lá é feito de montanhas a X. Aquela coluninha de X pega em detalhes dessa coluninha, estuda e vê com a complicação que aquilo é. E, na verdade, poucos daqueles pilhazinhos sustentam alguma coisa, eles são figurantes de pilares. Aquelas paredes retas que cortam aquele espaço, parece, a gente imagina sempre ter aquela laje, os pezinhos finos lá e depois as paredes retam para dividir aquele espaço contínuo. É o contrário, as paredes são sustentação e os pilhazinhos são falsos, muitas vezes. Não são todos, mas muitas vezes são falsos. E é exatamente a arquitetura de jogo de volume, jogo de planos, jogo de ilusões, porque a construção real é outra, com um gatilho diferente. O absurdo do tipo assim, o chão é perfeitamente horizontal, ou seja, imagina as poças d'água que deveriam se formar lá se fosse perfeitamente horizontal. Mas é tudo também cheio de juntinhas que deixam a água passar, passam por baixo e embaixo correm de outra maneira e passam por isso. É inteiramente fictício, como a cadeira dele, que é a cadeira mais famosa, os bancos adoram, que ela é caríssima, porque era muito difícil de fazer também. Aqueles dois pezinhos cruzados entre um e o outro, quebra-cabeça danado para fazer aqui. acho que tem uma coisa com relação ao método, as informações técnicas, Ana, na oportunidade que eu tive de trabalhar com o Sérgio na tradução do Michelangelo, português, e aí eu tive oportunidade na revisão de entrar em detalhes, em minúcios, de trocar muita ideia com o Sérgio a respeito do que ele tinha escrito ali. E, assim, o que me parece, o Sérgio pode me corrigir aqui na minha frente, me parece que é importante a gente não se ater, muitas vezes, ao que é aparente a respeito desses projetos. Então, no Michelangelo, você foi buscar nos poemas, você foi buscar na história, na escultura, se a gente consegue entrar. Eu tive uma surpresa nesse caso específico, nesses documentos técnicos, lembro do Bac Sandal, no segundo capítulo a respeito da encomenda, e ele dá lá 25 razões para a gente pensar na ponte, na Fort Bridge, que é uma ponte bonita, na Rio de Janeiro, nas costas, no País de Galho. E, dentre essas 25 situações, que ele fala por que aquilo é uma peça histórica importante para a história das construções, ele não menciona em momento algum de onde veio o Criaço. E, por acaso, mas, por acaso, em um outro livro sobre mineração no Brasil, que fala de um acidente em uma mina, em Minas Gerais, ciclado em Minas Gerais, próximo do São João Del Rey, e esse acidente, exatamente na mesma época que estava sendo construída a Fort Bridge, produzia aço, ferro, para mandar para a Inglaterra para ser processado e transformado em aço. E esse acidente matou em torno de mil e poucas pessoas, mil e poucas pessoas. E qual o nome da empresa? que eu chamava Saint John Del Rey. Então, assim, e vários escravizados, muitos escravizados morreram, não se tem notícia da quantidade de... E, assim, acho que muitas vezes a gente pega aquilo que está exatamente ligado à produção direta, imediata daquela construção. E não olha para o entorno. Acho que esse olhar para o entorno é uma coisa que eu venho aprendendo a fazer com o Sérgio e acho que é muito importante. Saindo do século XX e indo para trás, é raro encontrar documentos sobre a construção. A gente encontra documentos sobre início de pagamento de canteiro, início de materiais comprados, mas não há descrição rara dessas inscrições do trabalho concreto, real, do que como era o canteiro. Eu tive que me aproximar de muitas obras que eu discuto da história da arquitetura quase de uma maneira totalmente lateral. Eu peguei a semiologia do PIRS para me ajudar, que eu deformo, não sou nem... o cristiano ortodoxo, eu deformo aqui, mas ele tem uma categoria que para mim é essencial, que é a categoria do índice. O Sérgio só tem o significado e o significante. Ele tem o equivalente do significante e o equivalente do significado, e tem uma terceira figura que é o índice, que é o sinal do contato, batido. Ele fala, por exemplo, do fogo e da fumaça. A fumaça é o índice que indica que dá algum lugar ali ou fogo. E a cadeia do índice é a categoria de trabalho, que vai deixando marcas, que vai deixando vestígios, que vai deixando índices da sua passagem pela matéria, do seu contrato pela matéria. Através da análise dos índices, a gente chega a compreender muito coisas que, de outra maneira, são inexplicáveis. o João, citando a capela de Médicos em Flores, a parte da arquitetura, o mármore é lisinho, lisinho, o estuque é passado de uma maneira de um virtuosismo incrível. O Vazari fala, parece um especulo, parece um espelho de tão lisinho que é. Ora, o mesmo mármore, a mesma pedra que é lisinha na construção, é o mesmo mármore que o Michelangelo usa para fazer esculturas à noite, ao dia, e, ao contrário da arquitetura, lá ele deixa marcas violentas do trabalho dele, torradas do martelo, no burim, cava o mármore e fica assim. O Michelangelo foi o último dos virtuosos nas artes clássicas, virtuoso aqui no sentido daquele capricho para ficar lisinho, para ficar bonitinho, para parecer pele, para parecer caco. A Virgem do Vaticano dele é uma obra-prima do liso, não tem nenhuma marca de burim naquela peça, de pintura. Depois, ele, um pouco por acaso, mas um pouco, porque ele também viu que aquilo tinha um potencial expressivo enorme, ele começa a deixar marcas, o nome infinito, ele começa a deixar todas as peças que ele faz nome infinitas, não acabadas, no sentido do liso. E isso vai se transformar na arma número um dos pintores durante séculos, o toque, a pincelada, a marca do trabalho. Eles têm que fazer esse tipo de coisa para, através da marca deles, que é uma marca exclusiva, nobre, bonita, os críticos já falam da pincelada, da condição do liso, daquele, é que esse gesto que se deixa aparecer, se mostra, se vive, vira a marca número um dos escritores, dos escritores, a marca no rio ou no metal. Você vê já a diferença de uma arte que é respeitada e que respeita o produtor, que é no caso da escultura, da pintura, se o pintor, o artista é respeitado, mas, ao contrário, na arquitetura, onde o que faz não é respeitado, desaparece, sombra. Qualquer marca de mão operária, se aparecer mão operária, sugere que a gente queira lá escovar, tirar. Sérgio. João, Massal Camita, gostaria de colocar uma pergunta, pode ser? Uma mais? Pode ser. Pode ser? A gente não está vendo vocês. Não? Estamos ouvindo aqui. Oi, Sérgio, Ferro e João. Aqui é o professor Massal Camita, aqui da PUC. Acho que estão me vendo agora num quadrinho em cima? Sim, estamos vendo. Oi, Massal. Tudo bom? Bom. professor Sérgio Ferro, professor João Marcos, uma honra tê-los aqui no curso de arquitetura da PUC. Eu fiquei com uma indagação, não necessariamente a partir só da fala de vocês, mas é uma pergunta para aquelas dúvidas que estão na nossa cabeça e que são meio difíceis de serem respondidas objetivamente, mas eu queria compartilhar, então, a partir do que vocês dois colocaram, tanto aproveitando o relato do João de experiências de construção, de canteiro, mas também das reflexões do professor Sérgio Ferro, que são, de fato, referências de longa data, acho que o impacto de o canteiro e o desenho, acho que para toda a geração, minha e atual, também é muito relevante. e eu fiquei um pouco querendo explorar a partir dessas duas possibilidades, uma reflexão e uma experiência e um entrecruzamento entre essas duas coisas, eu acho que essa ideia do desenho do arquiteto tem uma natureza prescritiva, ou seja, ele tem um princípio de autoridade inerente a ele, então, acho que o Sérgio falou até de que ele é uma autodeterminação, que, portanto, ele, enfim, ele tem uma hierarquia, ele é um polo hierárquico dominante, hoje a gente chamaria de hegemônico, e todas as buscas de não só criticá-lo, mas também tentar transgredir essa ideia de autoridade. Eu acho que essa é uma das ideias que a gente tem aqui muito colocado, mas, a partir do que o Sérgio provocou a gente dizer, não, já existiram possibilidades ou modos de fazer arquitetura, não necessariamente seguindo este tipo de separação de hierarquia, portanto, experiências do passado, ele remeteu lá, naquele momento em que os famosos eruditos árabes, com o seu avançado conhecimento de geometria e matemática, começaram a interagir de outra forma, mas isso me faz pensar, e eu acho que a Ana Luís até colocou, a ideia de crise do projeto. Então, numa das coisas que eu fiquei me indagando, uma coisa é eu pensar o projeto separado deste tipo de desenho que é de uma ideia de determinação, ele é abstrato, ele é distanciado, é uma linguagem que só o arquiteto entende, portanto, ele fica protegido numa ideia de conhecimento, mas, por outro lado, o João mostrou uma série de possibilidades de interação com outros desenhos, outros desenhos, e aí parece que sair um pouco dessa ideia evolucionista ou historicista do desenho mais, o desenho mais apurado é aquele que nós devemos adotar e praticar, portanto, é a lógica do desenho autônomo, moderno, e lá, não, tempos de desenhos, desenhos de tempos distintos apareciam, em perspectiva, em outros figurativos, etc. A minha pergunta é, essas possibilidades, e eu fico me perguntando também, em que medida desenho é sinônimo de projeto, ou vocês estão falando de uma noção de projeto que é outra, ou mesmo se nós devemos superar esta definição de projeto em rumo a uma outra coisa. Tá bom? Obrigado. Eu acho que tem uma coisa que estava um pouco embutida na minha fala e no texto que o Sérgio fez, o prefácio do livro da usina. quando a gente muda as relações, na forma como a gente interage com as pessoas, e isso necessariamente faz com que o instrumento do diálogo também se modifique. Eu acho que tem um pouco essa, assim, pensar naqueles exemplos como projeto, é o processo como um todo. É difícil da gente, assim, é óbvio, isso você não tem a dúvida, a gente tem que fazer o projeto direitinho, senão a gente não tem o financiamento do Minha Casa Minha Vida, a Caixa Econômica não aprova, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Estado de São Paulo nega qualquer encaminhamento para obra, assim, tem que fazer tudo prescritivo da forma como está determinado lá nas exigências para a gente obter o financiamento. No entanto, assim, isso é uma coisa que, assim, a gente teve a oportunidade de ir visitando o acerto lá da Pau, ver alguns desenhos que o Sérgio fez, e a gente ficava fazendo a piada com ele, se você compra o desenho, nada, olha o desenho que você fez aqui. é um desenho muito apurado, um desenho que ia até as minúcias, os detalhes, enfim, eram elaborações muito sofisticadas, mesmo, até, do projeto, enfim, que é o que a gente acaba fazendo, também. Mas, esse exercício que é muito de chegar, a possibilidade de chegar nesse resultado é um conhecimento do processo como um todo. Então, assim, se é o projeto ou se ele tem que mudar, significa que a gente tem que mudar as nossas relações de produção, porque, mudando as relações de produção, ele necessariamente não vai ter que mudar. É isso? É. Aprendi. Aprendi. O desenho já teve mil formas de ser, maneiras de ser, da história. O desenho que nós temos hoje é fruto de uma longa trajetória em que se misturam o tempo inteiro técnicas de construção e técnicas de dominação. é esse casamento que nós temos que desfazer e seguir humildemente o caminho produtivo, o caminho do trabalho humano, o caminho do fazer. Esse hábito nós perdemos e era o essencial do primeiro, aquele primeiro trabalhador coletivo que eu falei, o desenho era parte da obra, não era destacado da obra. E fazendo, produzindo, apareciam questões, apareciam problemas, apareciam outras pistas que poderiam ser desenvolvidas, outras coisas que nem havia sido pensado, mas que aparecem no canteiro. Eu tenho, eu moro na casa agora, que era uma ruína e eu intervi dentro dela com uma linguagem bem atual, nada de fazer cópia ou imitar o antigo. e fiz um projeto bem detalhado como eu consegui fazer, mas ele foi de tal maneira mudando durante a execução. Éramos três arquitetos, na verdade, a Ediane, minha esposa, e o José, um pedreiro genial. E nós três discutimos cada momento da produção, cada momento da coisa próxima a fazer e lentamente, sem nenhum problema de produtividade, de rapidez, de ficar atento, nada disso. Era fazer e complicar aquilo que a gente decidia e muitas vezes o que a gente tinha decidido lá atrás não convinha mais, não podia, tinha que ser mudado, alterado. E nós íamos mudando. O João levou lá para a sua casa uma peça, 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 uma peça atual. Tem pedaços, momentos, detalhes, etc. Mas essa possibilidade de alteração do canteiro é fundamental. Uma das coisas que a arquitetura nova fez era que, depois de descobrir que era praticamente a técnica eclética do decretismo racional francês do século XIX, é cuidar, a gente cuidava das massagens, de um métier para o outro. Ele estava reunindo mais os caquinhos de métier numa só operação para que ela pudesse voltar a ter sentido. Em seguida, a ligação de um métier com o outro. Como é que eu passo de um para o outro? Isso tem um monte de consequências boas. Por exemplo, nós deixávamos tudo aparente. Mesmo canos de luz, tudo que poderia ser deixado aparente era deixado aparente, porque isso vivia, de uma certa maneira, um trabalho correto. Hoje em dia, nas construções, a gente pressiona os pedestres, as peças, as paredes, não sei o que lá, porque a gente sabe que depois tudo aquilo vai ser apagado, destruído, anulado pelo revestimento. E, deixando aparente, todas as etapas da produção aparecem, aparecem, com os trabalhadores podendo exibir a competência deles, podendo mostrar a competência deles, o saber fazer deles. E, depois, eu soube, quando nós começamos a fazer escolas para Marium, para o governo de São Paulo, nós, curiosamente, era uma designa das crianças até isso. Eles queriam entender. O botãozinho que a gente faz o que é que ia ser de manuzlar, eles não entendem isso e parece mistério. então, o aparecer do campo do convite, que leva o clique aqui para a luz lá, era, tinha uma pedravoz importante nas escolas. Desaparecia de um mistério totalmente inexplicável quando eu faço aqui o clique e a sede é do outro lado. Para as crianças, isso tem um peso enorme. Algumas coisas nós não conseguimos fazer, a gente deveria cuidar muito mais dos espaços de transição fortes, violência a essa tipo de coisa, porque toda ruptura muito violenta a criança não gosta e perturba a evolução dela. Há que tem que voltar a viver no canteiro, a experimentar no canteiro, a mudar o plano. Por que o plano tem que ser definitivo só porque a Caixa Econômica exige? E essa exigência não é à toa que a Caixa Econômica faz. Tem que continuar o trabalho sendo como ele é atualmente, explorado, explorado violentamente e para isso eu preciso então ter o documento total daquilo que vai acontecer e que nada muda. Isso transformou em lei, o sumo total. Senão não tem financiamento, não tem ajuda. Sérgio, João Marcos, muitíssimo obrigado. Um prazer enorme estar com vocês. Espero que tenhamos a oportunidade de conversar novamente em breve e quem sabe ao vivo, de fato. Uma boa tarde, uma boa noite para vocês, uma boa tarde para todas e para todos. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Valeu, muito obrigado.